Não é que eu seja vulgar, tão louco ou anormal Permita-me apresentar, essa é minha cara de pau Eu vim pra te conquistar, me dá a tua mão E deixa eu te levar pro meio do salão Não é que eu seja vulgar, tão louco ou anormal Permita-me apresentar, essa é minha cara de pau Eu vim pra te conquistar, me dá a tua mão E deixa eu te levar pro meio do salão A vida é feita de encontro e despedido O que importa é que seja bem vivida Aqui não tem devolução Enfrento o fio na barriga, venço o medo A coragem da vida é o segredo Pra quem quer brincar, pra quem quer amar Pra quem quer dançar e ser feliz Pra quem quer brincar, pra quem quer dançar e ser feliz Não é que eu seja vulgar, tão louco ou anormal Permita-me apresentar, essa é minha cara de pau Eu vim pra te conquistar, me dá a tua mão E deixa eu te levar pro meio do salão A vida é feita de encontro e despedido O que importa é que seja bem vivida Aqui não tem devolução Enfrento o fio na barriga, venço o medo A coragem da vida é o segredo Pra quem quer brincar, pra quem quer dançar e ser feliz Pra quem quer brincar, pra quem quer amar Pra quem quer dançar e ser feliz Se feliz Se feliz